Oi pessoal, aqui é o Alexandre Dias, diretor do Instituto Piano Brasileiro. Eu já tenho o prazer de ter ao meu lado a pianista e professora Débora Nilson, que é professora da Escola de Música de Brasília, e vai conversar conosco sobre a carreira dela e também sobre a atividade pedagógica dela. Débora, muito obrigado pela sua presença aqui no IPB. Nossa, eu que agradeço, Alexandre. É uma honra enorme estar aqui. Sei que todo mundo fala isso, mas realmente o trabalho que você faz é algo primoroso e muito importante para a cultura pianística brasileira. E, bom, você já tocou em vários recitais, já se apresentou várias vezes, né? E atualmente você tem um duo com um trombonista, né? Sim. Você podia falar sobre esse duo? Ele é um grande trombonista lá da USESC, né? Esse encontro foi muito curioso. Foi depois que eu entrei na Escola de Música, que sempre tem os cursos de verão, né? Foi em 2014. Eu entrei lá em 2013. Eu estava trabalhando na organização do curso de verão e eu ficava em contato, inclusive, com os professores de metais. Para levar chamada, para ver o que precisava e tudo. Precisa de cor-repetidor, tudo. E é aquilo que faz tudo, né? Curso de verão, você falou, né? Curso de verão. Curso internacional de verão da Escola de Música de Brasília é o Civebra. E o Darren Millen estava dando aula de trombone baixo, né? E aí eu conheci, conheci vários professores. E naquele contato eu sempre perguntava para organizar os recitais, quem precisava de cor-repetidor para fazer aquele contato de cor-repetidor. Aí ele falou, não, eu vou tocar só com os próprios professores de metais, porque eu não gosto muito, no meu perfil, trabalhar com cor-repetidor. Eu gosto de fazer um trabalho fixo. Você é pianista, né? Brasileiro, olha, você não quer tocar comigo? Então eu falei, não, estou trabalhando aqui na organização. A gente não tem tempo nem para respirar, não dá para tocar e tal. E aí depois, eu falei também, né? Falei, não, eu não gosto de trabalhar, assim, sob pressão. Não é meu perfil ser cor-repetidora. Eu gosto de fazer um trabalho com calma, a longo prazo, né? E aí ele acho que ficou com aquilo na cabeça, porque ele também gosta de trabalhar, assim, né? Eu não quero uma pianista acompanhadora, eu quero fazer música de câmera. Eu vou fazer uma somoridade do Duque. Isso. E aí ele, um dia a gente conversando, né? Ele começou com essas ideias. Poxa, você é brasileira? Eu falei, não, eu não sou brasileira, eu sou canadense. Eu nasci no Canadá, mas sou brasileira. Ele falou, então, olha, olha que ideia ótima. Eu sou americano, vim para o Brasil, estou no Brasil há 20 anos. Você é uma canadense que veio também para o Brasil. Du das Américas, olha só. Podemos fazer música dos Estados Unidos, do Canadá, América Latina. Esse é o Du das Américas. Isso, é o Du das Américas. Ele queria fazer um trabalho com uma pianista brasileira que ele nunca tinha feito. Que legal. Em São Paulo e nos outros lugares, ele sempre tocou com pianistas estrangeiros, tocando música estrangeira. E ele já tinha gravado com a OZESP a obra sinfônica toda de Vila Lobos. Gravaram o Guarnieri também. E o fato dele estar no Brasil, ele gosta muito do Brasil, tem filhos aqui. Então, ele falou, tem que valorizar essa cultura do Brasil, tem que fazer um trabalho com isso. E aí, eu acho que casou, né? De ele me conhecer. E aí, ele fez essa proposta de a gente tocar. Falei, mas como? Você morando em São Paulo e eu em Brasília. Ele falou, não, mas eu sempre venho para Brasília, que ele dá aula muito para os trombonistas aqui. E estou acostumada a fazer isso. Eu tenho grupos nos Estados Unidos e tal. Dá para a gente fazer. Vamos experimentar. E aí, nessas vindas dele, escolhemos repertório e começamos a ensaiar. Que tipo de repertório vocês estão fazendo? Então, tudo começou para ele, essa coisa de despertar na música brasileira, foi com essas gravações do OZESP. Depois, ele gravou com o Quinteto de Metais São Paulo, um CD só de música brasileira. Mas tinha essa lacuna de trabalhar com o piano. E aí, ele fazia parte do... Ele era conselheiro da Fundação OZESP. E na época também, acho que foi de 2008 a 2012, o Manuel Corrêa do Largo também, que é musicólogo, formado, né? E ele apresentou, já tinha mostrado para o Deryn uma música do Francisco Braga, que era original para trombone baixo e piano, que se chama Anoitecendo. E ele tinha guardado aquela peça para tocar com alguém e ficar com aquela pulga atrás da orelha. E foi nosso ponto de partida, né? Quando ele me conheceu, nos primeiros ensaios, começamos por aquilo ali. Agora, nós nos deparamos com a dificuldade, na parte do repertório brasileiro, de ter repertório original para trombone baixo e piano. Muito raro, né? Sim, eu até procurei você, lembro no começo, fazendo esse apanhar, essa pesquisa de repertório. Mas o Deryn falou, não, olha, não tem problema, vamos pegar violoncelo e piano, viola e piano, contrabaixo de piano, a gente faz os nossos arranjos, as nossas adaptações, né? Adaptar bem. E aí, eu fui pesquisando, né? Como, assim, eu conheço mais música brasileira do que ele, fui dando as sugestões e a gente foi testando o que funcionava. E aí, pegamos Alberto Nepomuceno, Francisco Braga, Vila Lobos. Temos também, sempre, a parte do repertório norte-americano, que aí ele traz as peças. Aí, já tem mais repertório, né? Para trombone baixo e piano mesmo. E vocês já tocaram aqui na Casa Thomas Jefferson, né? Sim, ano passado, nós tocamos na Casa Thomas Jefferson. E nós começamos a ensaiar em 2015. Em 2016, nós estreamos nas oficinas musicais de Curitiba, né? Que é um festival de música organizado, na época era pelo Cláudio Cruz. Aí, nós fomos convidados para tocar. Depois, nós tocamos no Civebra, no outro ano. Numa série de câmara organizada pela maestrina Mariana Menezes, que, inclusive, era beneficente lá no Royal Tulip. Eu até estava grávida na época, com uma experiência diferente, né? Tocar com o barrigão. E, onde mais? E tocamos na Thomas Jefferson no ano passado, né? Mais, com o barrigão. Muito bom. Amém. 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 Amém.